Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Gletonete. Nesse vídeo nós vamos falar de como você lidar com pessoas difíceis dentro do seu coaching em grupo. Beleza? É engraçado, né? Às vezes você pega pessoas dentro do mesmo grupo, de pessoas que são extremamente quietas, introspectivas, como existem pessoas, já é o fanfarrão, a pessoa que quer dominar toda a situação, tá? Vou falar pra você agora da pessoa mais extrovertida, aquele que quer tomar conta de tudo, que só ele quer falar. E já aconteceu isso comigo, uma vez não, aconteceu várias vezes já esse tipo de situação comigo. O que eu faço? O que eu faço que dá a grande diferença e você não aparenta ser uma pessoa meio arrogante, ou uma pessoa que, pô, o cara não quer deixar eu falar, é alguma coisa nesse sentido. Como é que você faz? Olha só, aqui, ó, ó, regras. Isso é muito importante que você estabeleça as regras da sessão, como que você vai conduzir o grupo. E uma das regras é o seguinte, tá? Uma das regras que todo mundo tem o direito de falar, de contribuir, dentro de um limite de tempo. Então, a regra, quando você for falar na sessão, quando você for dar a palavra pra pessoa falar alguma coisa, ou pra ela falar o engajamento, ou pra ela falar a ação, pra ela falar do que ela tá achando, pra ela fazer alguma reflexão, você põe regra. Você fala, olha, Joãozinho, legal, posso falar? Pode. Joãozinho, é o seguinte, vamos lá. Dentro do nosso escopo de hoje, dentro do nosso encontro de hoje, cada pessoa aí vai falar cinco minutos do que realmente teve de aprendizado dentro da sessão de hoje. E aí você olha, cinco minutos. Então, estabelecer o quê? Regra. E como diz o Arnaldo, né, não sei se você vê a Globo ou não, eu não vejo mais, mas quando eu vi a regra, é clara. O Arnaldo é o cara que era o João Luiz de Futebol, que ele fala isso na televisão. A regra é clara. Então, regra, você vai falar, tem cinco minutos, acabou. E aí, quando der cinco minutos, se ele estiver falando, não parar, você fala, pô, legal, Joãozinho, legal que você tá tendo essa experiência, eu acho que o que você tem pra falar mais vai engrandecer o grupo, vai ajudar o grupo, mas a gente tem que cumprir o nosso cronograma, senão a gente vai passar uma, duas horas além do nosso horário determinado. E pra que isso não aconteça, vamos fazer o seguinte, vamos deixar as demais pessoas contribuírem com seus aprendizados, e se der tempo, depois a gente volta lá, e aí você continua falando. Beleza? Tá bom. Porque você falou da regra, e ele entendeu. Beleza? E assim, mas, Wilton, e se mesmo assim o cara não parar? E se mesmo assim é uma sessão atrás da outra? E se mesmo o senhor continuar falando e ele não bercer a regra? Se você perceber que ele tá querendo realmente tomar conta da situação, que inclusive quer, porque o líder, entre aspas, até falando de líder, a pessoa que conduz, tudo é você, que coach, se perceber que ele quer tomar frente, quer tomar isso, faz o seguinte, troca uma ideia com ele, chama ele num papo individual, mas não é uma conversa individual pra você falar assim, pô, você tá, não deixa eu falar? Você tá querendo tomar conta? Não é pra fazer isso, tá? Não é pra fazer isso não. Trocar uma ideia pra entender. Fala assim, olha, até falei, acho que foi o Joãozinho, se não me engano. Joãozinho, é o seguinte, olha só, Poxa, dentro do nosso grupo existe todo um horário, né? Porque as pessoas, vamos falar, se o meu grupo é das 19h30 às 21h30, então pessoas que têm horário depois, então as pessoas estão lá programadas. Então vamos combinar o seguinte, eu sei que você é uma pessoa que tem várias habilidades, enaltece a pessoa, tá? Esse é o momento. Eu sei que você tem várias habilidades e comenta realmente as habilidades que ele tem. Eu sei que você é uma pessoa que tem várias ideias, eu sei que você é uma pessoa que quer contribuir muito com o grupo, eu sei disso. Mas vamos fazer o seguinte, aí é que vai o lance do negócio. Se você tem um coach grupo, você pode ter um grupo do WhatsApp do grupo, ou um grupo fechado no Facebook, por exemplo, e aí você vai falar assim, Joãozinho, é o seguinte, as pessoas precisam realmente de toda essa sua contribuição, do seu jeito de querer ajudar. Vamos fazer assim, pega essa energia toda que você tem, porque ali a gente tem tempo limitado na sessão. Pega essa energia toda, vamos começar a contribuir com as pessoas no grupo do Facebook, vamos começar a contribuir mais ainda com as pessoas no WhatsApp. Beleza? Vamos estar combinado? Porque senão a gente vai acabar, vai começar a sessão às sete e meia da noite, vai terminar às dez e meia da noite, e as pessoas, a gente não pode atrapalhar o dia a dia das pessoas. Está combinado assim, Joãozinho, beleza? Pode ter certeza que ele vai te entender. Muito, ele vai te entender. Eu, dentro dessa jornada toda, montando coaching grupo, teve situações de eu precisar conversar com a pessoa individualmente, mas nunca precisar depois ter uma segunda, uma terceira, uma quarta. A pessoa entende. Você não pode chegar lá brigando, falar nada, nada, entende. Entende o porquê que ele, o senso de contribuição dele é muito forte, ele quer falar, e aí você utiliza, talvez, um outro artifício, que é um grupo do WhatsApp, um grupo de Facebook, para ele lá canalizar a energia dele, ou a contribuição que ele tem de dar para as pessoas lá. Beleza? Então espera aí que você tenha gostado dessa dica, como lidar com pessoas que querem tomar conta da situação do coaching grupo, e eu queria fazer um pedido para você. Primeiro pedido é o seguinte, assina aqui o canal, é só clicar no botãozinho aqui para assinar, beleza? Depois dá um joinha aí, se você curtiu o vídeo, e lá embaixo, na parte de comentários, me deixa saber o que você achou desse vídeo, e o que eu mais posso te ajudar, referente a coaching grupo, referente a um negócio de coach, referente a você virar uma referência, impactar muitas pessoas aí com o seu trabalho. Até mais, tchau, tchau, e fui!